Mártir, Espírita, 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 Espírito, Realismo de Amえ Amém, venha ser a mulher do meu, porque meu esposo, me prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na divina tristeza, nas falas do antiragüência, todos os dias da nossa vida. Amém, venha ser a mulher do meu, porque meu esposo, me prometo ser fiel, amar-te e respeito a todos os dias da nossa vida. Amém.